Perfeito, vamos falar sobre outro desdobramento então, do 8 de janeiro, o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, agora foi revertido. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a volta dele ao cargo. Ibanez foi afastado no dia 8 de janeiro por suspeita de conivência com os atos que culminaram na invasão da sede dos três poderes em Brasília. A Procuradoria-Geral da República já havia se manifestado pelo fim do afastamento do governador, dizendo não ser possível associar Ibanez a qualquer prejuízo às investigações. Moraes atendeu a PGR e sua decisão foi endossada pelo plenário do STF. José Maria Trindade, você tinha citado inclusive, né, Zé, essa autorização para o retorno de Ibanez ao cargo, considera correta a decisão, Zé? Sim, e foi agora há pouco, agora há tarde. Olha, Vitor, não completou o prazo, né, de três meses de afastamento. A defesa do governador Ibanez Rocha entrou e pediu uma revogação desse afastamento, até pelo motivo prático. Todas as razões e os argumentos que levaram a este inédito afastamento de um governador eleito pelo voto, já cessaram, né? Não há nenhum perigo de novas invasões, não há perigo de quebra do Estado Democrático de Direito e não há nem mesmo os mesmos integrantes, integrantes do sistema de justiça que estavam antes, né? Então não fazia o menor sentido continuar separado. Esse caso é emblemático que aqui até integrantes do PT, de todos os partidos políticos, entenderam que houve uma grande novidade. É a justiça, o ministro do Supremo, suspender um governador que foi eleito pelo voto. Nem vou entrar no mérito aí de se é bom, se é ruim, se é de cima, se é de baixo, se é de direita ou é de esquerda. O que eu sei é que ele foi reeleito em primeiro turno aqui no Distrito Federal pelo voto direto. E uma medida dura afastou o governador. Isso aí ficou muito claro que não foi uma decisão bem aceita. E em política se preocupa em futuro porque pensa naquela história do efeito da vodka. Eu serei você amanhã. Esse caminho novo criado é perigoso, que pode inclusive pegar no futuro um governador de outra linha que esteja no poder. Isso pegou muito forte. E aí Alexandre de Moraes atendeu o pedido da defesa do governador e revogou o afastamento dele e ele volta. Volta com o novo secretário de Segurança Pública, uma nova condição, as pessoas já foram presas. O ex-secretário continua preso, que foi um ministro da Justiça no governo Bolsonaro. E principalmente a reação da Câmara Legislativa, que tinha tudo para iniciar um processo de cassação, que foi até estudado ali, pensado. E também uma CPI que está em funcionamento, que claramente viu que o governador achou que estava tudo bem. As mensagens que ele recebia da área de segurança pública. Então ele não foi um fomentador e nem um articulador daqueles atos que ninguém... Olha, eu não vi ninguém, nenhum partido defendendo o que aconteceu no dia 8. Por isso que eu insisto que algo muito estranho aconteceu ali. Então, natural que isso aconteça e que fique a lição. É um assunto ali onde o ministro Alexandre foi cercado de todos os lados. A defesa dele é evidente, mas também o Ministério Público, a opinião pública, os deputados e até a vice-governadora, que poderia se sentir confortável na cadeira de governadora e forçar um processo de impeachment. Ela disse não. Concorda, Dantas, esse posicionamento da Câmara Legislativa aí do DF e da vice-governadora, então governadora em exercício, Celina Leão, tudo isso criou condições para essa volta do governador Ibanez, Dantas? Sim, é uma medida extrema. Esse afastamento não deveria ter acontecido da forma como aconteceu. Como bem destacou aqui o Trindade, houve aí uma usurpação da competência do STJ, que é quem julga qualquer coisa relacionada a governadores. E nós temos uma jurisprudência aí pacificada pelo próprio Supremo, indicando isso, deixando claro também a atribuição das assembleias legislativas, na confirmação de afastamento ou não. Já tivemos casos aí envolvendo denúncias de corrupção em que o próprio STJ decidiu favoravelmente ao afastamento, no caso lá do Witzel, do ex-governador do Rio de Janeiro, mas também decidiu manter, por exemplo, o Helder Barbalho e os dois acusados em crimes, investigados em crimes de corrupção bastante parecidos e até com conexões entre si, lá na época da pandemia. O STF tem atuado aí, os demais ministros, né, apoiando essas atitudes de Alexandre de Moraes. Então, a minha preocupação maior é justamente onde isso vai parar, né? Quando você lê a decisão de hoje, por exemplo, há, talvez ninguém tenha percebido, né, mas algumas coisas me chamaram a atenção aqui, que eu gostaria de ler pra vocês, né? Você tem, na decisão do Moraes, ele dizendo o seguinte, né, que as condutas atribuídas a Ibanez Rocha ocorreram no contexto dos atos terroristas praticados na esplanada dos ministérios em 8 de janeiro. Bom, ele insiste nessa classificação de terrorismo, sendo que não há nada que sustente isso. O próprio relatório do interventor, né, da Segurança do Instituto Federal sobre esses atos classificou os manifestantes, de manifestantes, no máximo de vândalos, né, em nenhum momento de terroristas. As denúncias, ainda que genéricas, ainda que feitas na base do Copicola, como mostrou o Estadão, em relação a esses presos, né, também não acolhe essa tese de terrorismo. Então, você tem um ministro do Supremo insistindo numa tese que ela não é respaldada pelas demais instituições, nem pelo Ministério Público. E vai além, ele diz aqui, com a destruição dos prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e, aí eu abro aspas aqui, com muito mais raiva e ódio do Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria de entender qual foi a régua utilizada pelo ministro para chegar à conclusão de que a depredação, o vandalismo ao Supremo Tribunal foi feito com mais raiva e ódio do que aquele feito nas dependências do Congresso e do Palácio do Planalto. A gente aqui condena, naturalmente, toda essa destruição, é um assinte, foram destruídas obras de arte, patrimônio artístico, patrimônio até imaterial, patrimônio cívico do Brasil. São pessoas que precisam, sim, responder à justiça, mas, não sei, há um subjetivismo envolvendo todas essas decisões jurídicas que não devem acontecer. Na época da Vaza Jato, que se levantou uma série de atuações consideradas abusivas por parte de integrantes do Ministério Público, da Polícia e até do Judiciário, nós vimos uma onda de garantismo no país. Muitos advogados, muitos juristas, integrantes de cortes superiores, de tribunais, todos defenderam, aí condenaram abusos, defenderam imparcialidade, defenderam a Constituição. E eu não vejo isso acontecer agora. Esse silêncio me incomoda bastante. Você, Mota. Foi uma excelente notícia, né? O afastamento do governador Ibanez foi uma medida excepcional, sem precedentes. Inúmeros episódios muito complicados já aconteceram no Brasil, sem que os governadores tenham sido afastados. Por exemplo, de ontem para hoje, uma facção criminosa está colocando fogo no Rio Grande do Norte. Foram inúmeros casos, disparos contra policiais, ônibus queimados, incêndios em prefeituras, até ataques com coquetel Molotov aconteceram no Rio Grande do Norte. São eventos gravíssimos. Até agora, eu não vi nenhuma notícia sobre o afastamento da governadora. Então, acho que cabe repetir aqui a pergunta que o Dantas fez. Que régua está sendo usada nesse momento? Você, Pavi? Temos mais dois minutos e meio. Bom, hoje eu tive a felicidade de ouvir do Rodrigo Pacheco que a leitura da CPMI vai ser feita. Isso é importante. Por quê? Da parte do governo federal, como o Mota mencionou no Rio Grande do Norte, na Bahia nós tivemos o MST fazendo o que fez, o mesmo bloqueio de crimes do 8 de janeiro, e repetido agora, porque não aconteceu nada com eles, o governador é do PT e ninguém foi afastado. No Rio Grande do Norte, a governadora é a Fátima Bezerra do PT? Também não aconteceu nada. Ora, o que é mais grave? Você invadir, quebrar a pseudo casa do povo, ou invadir a casa real do povo, do pobre? O fogo, deixar 20 cidades em estado de sítio, estado de alerta, toque de recolher. Isso já é estranho. Quanto à questão jurídica, eu parei de advogar, eu gostava muito de advogar, eu virei advogado porque o advogado ganha mais do que o juiz, um bom advogado, e era gostoso entrar num processo, defender alguém e ganhar um processo com base no direito, porque você conhece o direito. Eu parei de advogar porque chegou uma hora que você não ganhava mais o processo conhecendo o direito, você ganha o processo conhecendo o juiz. Isso é podre! E, se eu larguei a advocacia pra compartilhar o que eu sei como professor de direito com as pessoas, eu ganhava muito mais advogando. Eu não vou me vender, eu não vou prostituir o que eu sei do direito, não vou prostituir o que eu sei do direito, pra defender quem quer que seja. Eu vou defender o direito, do a quem doer. E o que mais me dói? O que mais me dói é ver que, neste exato momento, 1.406 pessoas estão sendo vítimas, violadas dos seus direitos humanos, com assentimento da imprensa e com um ministro do Supremo Tribunal Federal que insiste em fazer as coisas erradas. No caso do Ibanez, não era nem ele que deveria tomar essa decisão, essa era uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, STJ. E Deus me perdoe, se eu não estiver aqui amanhã, você pode ter certeza que este ministro me mandou tirar daqui. Porque, se este ministro não tiver as suas ações reconhecidas na CPMI dos Atos do 8 de janeiro, isso aqui não é um Estado Democrático de Direito. Me perdoe, mas eu precisava dizer. José Maria Trindade, volto com você, Zé, sobre essa decisão que permite o retorno do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, ao cargo. Será que isso pode ser a deixa para que o ministro Alexandre de Moraes flexibilize também a situação daqueles que continuam presos pelo envolvimento nos atos do 8 de janeiro, Zé? Ou não? São situações distintas. A do governador e a dos manifestantes detidos. Ô, Vitor, eu conversei com dois ministros do Supremo Tribunal Federal que me deu uma visão muito clara. A primeira é que houve uma conversa, inclusive com a participação de autoridades do Ministério Público Federal, inclusive com a participação de deputados, né? De que é preciso olhar o que está acontecendo e quem são essas pessoas presas. Daí a ideia de abertura para algumas pessoas que estão ali e justamente até participaram ou entraram no prédio público, mas não é preciso ficar preso. A prisão preventiva, ela tem que obedecer a pressupostos, como, por exemplo, ameaçar testemunhas ou continuar praticando o crime e nada disso poderia acontecer com a prisão, continuidade da prisão de algumas pessoas, né? Então, isso deve acontecer. A reação é que é estranha. Me disseram alguns deputados e senadores, um senador e dois deputados que foram, outros foram, há uma lista, né? Dizendo que foram criticados por irem lá e durante a prisão de integrantes do MST, depois de invasão, as raras prisões, raríssimas prisões, e que os deputados foram considerados, olha que humano, foi lá na cadeia visitar, foi lá arranjar advogado para eles. Há essa reclamação com essa diferença de tratamento. Agora, nesse caso do Ibanez, os dois que falaram em tanto Dantas como o Pavinato têm razão. A Constituição brasileira foi moldada para o Supremo Tribunal Federal ficar nessas questões constitucionais. Eu me lembro que quando falava matéria constitucional, aí tinha toda uma expectativa de matéria constitucional. Os ministros têm que estar todos, né? É preciso isso, é preciso aquilo. O Procurador-Geral da República é que vai pessoalmente num julgamento de matéria constitucional, mas este é o objetivo da criação do Supremo Tribunal Federal nesses moldes. Matéria constitucional. E o STJ, que foi criado pelo Constituinte, foi para governadores ser a última instância. Governadores e apelações. O Supremo, matéria constitucional. É disso que falamos. Ninguém está aqui atacando o ministro, atacando a instituição, o Supremo Tribunal Federal, importantíssima no processo democrático e no processo jurídico brasileiro. Então, a volta do Ibanez coloca um carimbo de que ninguém aceita afastar um político eleito pelo voto. Gente, o voto é muito importante. Quem duvidar disso, experimente esse candidato e tenha cem votos, dez votos, cinco votos para descobrir como é difícil esse tal desse voto. É muito difícil. Então, é isso. Sem avaliar, Vitor, com profundidade, se o Ibanez é bom, se é ruim, se é direito ou esquerda. Estou me referindo à força do voto que tem que prevalecer. E você, Cláudio Dantas, que nos diz, Dantas, sobre a situação dos detidos pelo envolvimento nos atos do oito de janeiro. Acha que já chegou o momento de serem flexibilizadas? Essas prisões, elas estão indo longe demais, na sua opinião, Dantas? Tudo já foi longe demais. A própria AGU, ontem, pedindo condenação definitiva de cinquenta pessoas, A AGU está exorbitando também nas suas funções, ela não tem que se meter nessa matéria criminal. Está tudo errado. Está todo mundo fora das suas caixinhas institucionais. É claro que essas prisões são ilegais. Natural. E basta olhar as críticas que foram feitas no passado pelos próprios ministros. O que me preocupa mais, para além de tudo isso, é a sinalização que a Suprema Corte, que é o topo do Judiciário Brasileiro, da Justiça do Brasil, que tipo de sinal ela passa para as demais instâncias? O que vocês acham que um juiz de primeira instância, que olha lá para cima e vê decisões que não estão amparadas na Constituição, não estão amparadas na lei, mas num código pessoal que é desconhecido do resto da sociedade, o que um juiz, lá na ponta, lá no interior da Bahia, vai achar que precisa fazer? Ele vai fazer o que ele achar que deve. Então, assim, isso é muito grave. Quando você tem um chefe do Ministério Público, a cúpula do Ministério Público também, se omitindo, ou fazendo o jogo, o baile, dançando esse mesmo baile aí, o que vocês acham que sinalização passa também ao procurador, que está lá na ponta, ao promotor. Então, olha, é muito grave tudo isso, é um esgarçamento institucional muito perigoso. É preciso que os nossos ministros, que os nossos advogados, os grandes advogados, advogados realmente, aqueles que honram a sua profissão, promovam um debate interno, um debate no seu meio, se ergam, se levantem, são poucas as vozes, né, de operadores do direito que têm coragem hoje de se levantar e defender o cumprimento da Constituição. Mas é urgente, é necessário, é preciso que todos coloquem a mão na consciência para onde estamos levando o país. Você também sente isso, Pavinato, que o Dantas apontou agora, esse silêncio do mundo jurídico? Eu sinto, claro, cadê a OAB? Onde é que está a OAB? Cadê a Associação de Juristas pela Democracia? Cadê a Frente Ampla pela Democracia? Estão todos calados, como naquele poema do Manuel Bandeira, Noite de São João, né, estão todos quietos, estão todos dormindo, como se estivessem mortos, que é a segunda parte do poema. Estava falando aqui para o Vitor, chega uma hora na vida da gente, não sei, Deus aparece na vida da gente, seja ele, o nome que ele tem, a religião, seja uma tomada de consciência. Eu falava aqui, eu deixei de advogar, eu ganhava. Eu fui candidato a vereador uma vez, minha declaração de imposto de renda está para quem quiser ver. Cheguei a ganhar três dígitos por mês, eu não larguei a advocacia, porque eu era um bom advogado, para ser uma pessoa da área de mídia, para não ganhar um terço do que eu ganhava, para ter que mentir. Então, tudo que eu venho falar aqui, é escorado em mais de vinte anos de estudo, e se qualquer pessoa quiser, estiver falando que eu estou falando uma mentira, uma fake news, que eu estiver desinformando alguém, me coloque numa sabatina de juízes, porque eu defendo ponto a ponto daquilo que falo, por mais de vinte anos de estudo. Então, eu não quero mentir. Eu só não aguento mais viver numa democracia de mentira. Eu só não aguento mais dizer que isto, para que é uma democracia que luta, para a democracia ficar sólida. É claro que tem muito extremista de direita antidemocrático, tem, muito, aos montes. É claro que muita gente foi lá no oito de janeiro e cometeu crime. Sim, muitos, aos montes, mas também existe muito lulista, existe muito esquerdista, que espalha desinformação e ódio por aí. Eu só quero viver num Estado democrático de direito, onde a lei se aplique a todos, e a garantia garanta a todos. Se não for para ser assim, eu renuncio aqui ao vivo, minha nacionalidade brasileira, eu sou italiano, eu renuncio aqui. Porque se algum dia me mandarem me prender, mandarem me calar, eu digo que eu sou um perseguido político, porque eu serei se isso acontecer, e vou embora daqui. Eu só não aguento mentira. Porque eu cheguei num ponto da minha vida em que eu encontrei a minha paz intelectual, em que eu encontrei Deus, em que dinheiro não é importante, e o que se vale para mim é o valor. É o valor que é imaterial. E como democrata, para mim, vale a democracia. Obrigada.